104, barra 2019. Senhor Presidente, na forma regimental no termo do artigo 115, 5º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, requer a V. Exª que após o planejamento de diretor e o dono ordenado desta Augusta Casa de Leis, que seja votado e devidamente encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido. Solicito ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração, cópias dos contra-cheques ou folhas de pagamento de todos os servidores contratados, comissionados e concursados lotados na Secretaria de Educação do município de Ribamaciquim, de janeiro de 1998 até dezembro de 2006. Em termos de referimentos, sala das exceções do Palácio Raimunda da Mota Silva, em Ribamaciquim, Estado de Maranhão, aos 4 dias do mês de outubro de 2019, vereador Clézio Ardoso, primeiro. Clézio Ardoso, primeiro.